Então você vai lá pro YouTube, começa a fazer vídeo, dá dica pras pessoas. Quando que você percebeu que, tipo, isso tava dando pega, que tinha volume, foi rápido? Ou você teve que fazer muito vídeo pra ninguém ver? Como é que foi isso, cara? Bom, eu comecei em 2010 e eu fui uma das primeiras pessoas a ter canal, né, no meu ramo. E, inicialmente, eu era bastante criticado, profissionais da minha região. Poxa, tá dando informação de graça, né, não se faz isso. Hoje todo mundo tem seu canal, inclusive eles pedem uma ajuda ali pra tentar impulsionar o canal deles. E eu ajudo. O jogo virou. Mas, o que que eu via? Inicialmente eu queria ter uma agenda de personal, de alunos, de personal trainer. Legal. Boa, uma hora legal e tal. E eu via aqui uma possibilidade. Primeiro, passar a informação, pela aquela sensação que eu tive na minha preparação de não encontrar. Então, eu queria também ajudar. Eu quero ter conhecimento pra passar à frente. Eu sempre achei isso muito importante, do que segurar o conhecimento. E, regionalmente, ali, acho que pra trazer aluno, pra se tornar um pouco mais conhecido, aquilo já teve um certo peso um pouco mais rápido. Porque as pessoas da região olhavam o YouTube, procuravam sobre treino, sobre musculação, e encontravam um personal trainer ali de Curitiba que tinha canal, e isso já deu um destaque, assim, na época. Te dava uma certa autoridade ali, né? Agora, realmente, o canal da rendimento, isso aí foi muito, muito tempo. É demorado, é aquela coisa que às vezes você fala, não, vou parar. Não tá dando em nada. Te desanima. Você se propõe lá fazer dois, três vídeos por semana, você começa a estudar a plataforma, entender como que tem que ser entrega, tempo de vídeo, palavras-chave, se inscreve no canal, começa a fazer todo o protocolo, e é um trabalho de formiguinha, né? É lento, muito lento. É demorado, aí às vezes o canal tá engajando, tá engajando, acontece alguma coisa, volta lá pra trás, cai o engajamento. Então é bastante demorado. Mas o meu início não foi pensando em número, nem muito menos em ganhar dinheiro com o canal. Era realmente passar informação. E aquilo, aos poucos, eu sempre fui conseguindo, né? As pessoas me encontram, agradecem pelos vídeos. No final de semana agora eu inaugurei minha academia, o Morama. Então, muita gente lá vindo. Pacho, obrigado pelos vídeos, cara. Eu aprendo com você. Puts, você me ensinou. Eu tinha uma dor no joelho. Cara, você passou aquela dica, resolveu meu problema. Cara, eu não conseguia mais fazer supino. Você passar um detalhe que é só pôr o cotovelo um pouquinho mais pra baixo e resolver o meu problema. Então as pessoas vêm agradecer. Isso aí pra mim não tem preço. Se eu não ganhasse dinheiro com o YouTube, eu ia continuar fazendo, porque isso me satisfaz bastante. Mas demora, é um processo lento. E você tava fazendo sozinho desde o início? No começo era sozinho. No começo era pegar uma câmera, pedir pra alguém filmar. Eu mesmo editava. Edita. E eu lembro que... Mas eu comecei, eu tive acho que umas sacadas assim antes da minha época, sabe? Logo no que eu comecei, já o pessoal ali na região me conhecia, fui a alguns patrocínios. Falei, ah, eu preciso me preparar, eu preciso de suplemento. Vou numa loja. Ah, eu conheço fulano. Vou lá. Olha, eu sou atleta, vou competir. O que você acha de eu pôr tua logo numa camiseta aqui? Eu vou gravar os vídeos pro meu canal, vou fazer isso. Tem meu canal. Na abertura dos vídeos eu coloco tua logo. Então de início eu tirei ali o suplemento. Eu tinha uma empresa que oferecia as refeições, comidas saudáveis ali nas quantidades que eu precisava. Eu tinha uma época de um frigorífico que me fornecia a carga. Muita proteína. Então assim, eu abria o meu vídeo e daí eu colocava assim, eu não lembro que programa eu usava, mas era muito simplesinho assim, eu só jogava logo, aparecia por uns cinco segundos cada logo assim, eu jogava a musiquinha aparecendo aquela coisa, várias logos, aí entrava o vídeo. Fazia só permuta ali no início. Muito bom, porque assim, você teve o senso de que, cara, tem uma oportunidade junto do conteúdo que eu tô fazendo, então isso faz sentido. Quando você começa a produzir o conteúdo, e a gente sabe disso, você produz o conteúdo pensando que vai alcançar uma audiência específica. E aí na hora que vai pro jogo, às vezes alcança a audiência que você tava mirando, às vezes alcança uma audiência... Nada a ver. É, completamente distinta. Você fala assim, cara, o que que essas pessoas tão, né, tão chegando? Quando você olha pra audiência que você construiu, eram as pessoas que você imaginou que você ia atingir no começo ou não? Eu acho que era. Era. Se eu pensar assim, o que eu imaginava lá... Você acertou. Eu consegui acertar. Porque o meu maior foco de cliente era aquele cliente que gosta de treinar e que ia ir pro próximo nível. Boa. Eu acho que isso também foi uma grande sacada minha. Não é eu pegar, tipo assim, qualquer aluno de personal que viesse pra mim. Ah, o cara que não gosta de treinar e precisa de um incentivo. Não, eu tentei me posicionar como um treinador sério que dá resultados, mas pra estar comigo ele tem que ser dedicado. Então, desde o começo eu já tinha fama, assim, não. Não, os alunos dele melhoram. Mas, cara, tem que fazer dieta. Você não pode faltar treino. Se você estiver faltando, não estiver fazendo direito, ele cancela a tua matrícula e vai pegar o outro aluno no lugar. Então, eu já tinha essa fama, assim. Acho que a forma que eu fui me posicionando já trouxe esse perfil, assim. De um aluno que busca algo já um pouco mais sério. Que está realmente disposto a fazer um pouco mais. Acho que se... Eu nunca tinha tentado fazer essa leitura, mas acho que desde o começo eu consegui acertar onde eu queria. Eu acho engraçado isso, porque tem uma galera... Eu já vi um caso, inclusive, de artesanato interessantíssimo. De uma produtora que era, tipo, mãe. Aí ela achou que ela ia atingir pessoas parecidas com ela. E aí o público começou a consumir, eram senhoras de 80 anos. E aí ela teve que mudar tudo o que ela fazia. Toda estratégia de comunicação, né? Mas aí temos um caso de alguém que mirou, acertou e seguiu.